Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje, gente, eu vim gravar um vlog pra vocês, mais uma faxina. Porque eu vou começar faxinando essa casa hoje, é quinta-feira, vou lavar os banheiros, vou limpar tudo e vocês vão acompanhando tudo comigo, tá bom? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, já se inscrevam aí no canal, deixem seu joinha, compartilhem pra todo mundo e vamos lá que eu tenho muita coisa pra fazer, gente, meu Deus! Gente, eu já prendi o cabelo, eu vou começar aqui lavando o banheiro. Mas o banheiro é muito pequeno, então talvez não dê pra eu filmar direito, tá? O que der pra eu filmar, eu vou filmar, vou mostrar pra vocês, ó. Eu subi aqui alguns produtos, eu trouxe uma candida, um desinfetante, o baldinho e a buchinha que eu uso pra lavar o banheiro e um detergente, só isso que eu vou usar aqui em cima tudinho, tá, gente? Inclusive pra lavar o banheiro. Já troquei ali o saquinho do lixo e é isso! Já troquei ali o saquinho do lixo, tá, gente? E aí Music keeps me dancing Gente, eu tava limpando aqui agora o corredor Olha que gracinha que tá nosso jardim de inverno Nosso coqueirinho Gosto tanto desse cantinho aqui Enfim, agora eu vou continuar aqui o corredor Tudinho que tem saco de lixo Os produtos E vou pra quartinho dos fundos Gente ó, limpei tudo lá em cima e dei uma pausa pra vir fazer arroz A gente tá acordando tarde, a hora do almoço já passou Mas isso daqui a pouco começa a dar fome né gente Então ó, já vim aqui pra preparar o arroz Agora eu vou lá embaixo já estender roupa e pôr mais pra lavar enquanto o arroz cozinha E é assim gente, a gente vai nos intervalos se adaptando pra terminar tudo E ficar livre a tarde, mas enfim, vamos lá Pronto gente, o almoço ficou pronto, muito simples, não reparem Aqui é o pincel xixi com molho, aqui é espinafre refogado, arroz e feijão E é isso, vou comer e vou continuar com a faxina, tá bom? E é isso, vou comer e vou começar com a faxina E é isso, vou comer e vou começar com a faxina E é isso, vou comer e vou começar com a faxina Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau